Olha, no dia 24 de junho, a Microsoft apresenta, em um evento chamado Vem Por Aí, um suposto Windows 11. Alguns rumores indicam que, em vez de apenas uma atualização para o Windows 10, a Microsoft pode lançar o Windows 11. E tudo isso ganhou força porque, durante uma apresentação, teve uma animação em que a Microsoft exibiu duas colunas verticais, como se fosse uma luz saindo da janela. Você sabe que a janelinha do Windows tem quatro quadradinhos, né? Eu vou mostrar para você, para você acompanhar comigo esse negócio. Você tem que acompanhar, sabe, o que já tem, o que já chegou de informações subliminares. Bom, essas sombras projetam o que parece muito duas colunas com o número 11. Você vai acompanhar comigo agora porque, olha, no Twitter, um executivo da Microsoft disse que nunca esteve tão empolgado com uma nova versão do Windows, desde o lançamento do Windows 95. O que dá ainda mais força à teoria, né? Além disso, o Satya Nadella, que é o CEO da Big Tech, prometeu que será um dos updates mais significativos da última década. Mais impressionantes. Não pode ser só uma pequena atualização, não, gente. E Panos Panay, que é o chefe executivo da Microsoft, também falou sobre a próxima geração do Windows. Então, basicamente, nós teremos sim o novo Windows, tá? O Windows 11, como a gente espera que seja, né? Olha, deve estar a caminho. Enfim, né? Depois de tanto tempo. E o que a gente já sabe sobre ele é o que você vai ver e acompanhar agora, no vídeo de hoje. Bom, essas novidades em relação ao Windows X, né? Vamos chamar assim, mas não é, né, gente? O Windows X, você sabe que é aquele projeto que foi descontinuado pela Microsoft. Eu espero chamar o Windows 11, né? Espero realmente que seja. Ele vem junto de um projeto que, por enquanto, é chamado de Sun Valley, ao qual a Microsoft se refere a um rejuvenescimento visual arrebatador do Windows. O que você espera com isso, né? Vou trazer umas imagens que eu tenho rodando por aí e mostrar agora para você. Na internet, as imagens mostram um visual clean, minimalista e futurista ao mesmo tempo. Se é que isso é possível, mas ficou bonito o negócio, né? E tem outra coisa que eu quero mostrar para você, que é um trailer do evento que saiu, gente. Está demais esse negócio. Eu vou deixar, não sei se eu posso deixar aqui no YouTube, tá? Então, eu vou mostrar pequenininho aqui, mas aqui no meu Instagram eu vou fazer isso. Eu vou deixar o trailer oficial aqui no meu Instagram, canal JTMS. Olha isso aqui que você vai ver o que eles liberaram. Um negócio surpreendente que eu já conto para você. Mas durante o evento, a Microsoft também postou na conta oficial do Windows no Twitter, o que você consegue ver escondido em um teaser bem rápido, que é esse aqui, ó. É no Twitter, então dá, né? Aqui, ó, dá para ver uma sombra. Deixa eu só aqui comigo. Vou ficar aqui do lado, você vai ver do outro. A sombra que sai da janela, ao invés de sair uma sombrinha de quatro, sai de duas colunas. Ó, e ela vai se projetando até ficarem alinhadas verticalmente, né? Ó, em forma de onze, gente. Será que vem por aí o Windows 11? Bom, nós esperamos mudanças bem radicais, realmente, né? Que elas aconteçam no novo Windows 11. Agora, muitas dessas mudanças são originadas do Windows X ou Windows X, que foi descontinuado, né? Pela Big Tech. Ah, e a imagem que você viu na capa desse vídeo, essa aqui, ó, roda aí comigo. Vamos lá, produção, mostra a imagem. Dá para ver um novo menu iniciar completamente redesenhado, né? Com ícones do sistema inédito, os cantos arredondados, os elementos mais fluidos, bonitos. Não dá para ser fluido, não, porque é a imagem, Jeff. Verdade, não dá para ver, mas dá para ver que estará uma fluidez, digamos assim, no sistema, tá, gente? Uma integração também com aplicativos, está tudo nessa imagem, tá? Bom, pelo menos algumas coisas as quais nós conseguimos ver e criamos expectativas que vão além de um simples update de interface. Não é só isso, não. Bom, dá uma olhadinha que eu vou postar agora aqui no meu Insta, canal JTMS. Você vai ver o vídeo que a Microsoft liberou com os sons de inicialização de todas as versões do Windows, dando ainda mais força, porque no finalzinho tem um som um pouquinho diferente, mas eles não deixaram de graça não, né? Eles não deixaram o som original para a gente não descobrir qual é. Eles fizeram uma mudança. Você vai ver aqui no meu Insta, tá? Bom, tem mais uma coisa. São esperadas correções de problemas persistentes relacionados à exibição de programas em vários monitores. O recurso HDR do Xbox, auto e melhorias no suporte de áudio do Bluetooth. Além disso, o Satya Nadella garantiu o desbloqueio das maiores oportunidades econômicas para os desenvolvedores e criadores de aplicativos. Ou seja, uma boa ideia, né? A loja da Microsoft, a Microsoft Store, enfim, deve contar com vários aplicativos para você baixar e instalar no seu computador, como você faz no celular. Porque isso vai atrair, sabe? Muito mais desenvolvedores, porque eles zeraram aquela taxinha lá de 12% que tinha em cima, tudo que era colocado. Aí, gente, a galera não se interessava, né? E com essa taxa zerada, muita gente vai se interessar e desenvolver aplicações novas para você instalar no Windows. Isso vai ser maravilhoso. Bom, chegamos na parte do videozinho que você vai ver aqui no Instagram. A Microsoft publicou um video com duração de 11 minutos no canal oficial do Windows, tá? No YouTube. Com sons de inicialização de várias versões do Windows. Aqui no YouTube eu não posso mostrar, você sabe que senão a galera vem e derruba esse video, né? A galera é fogo, viu? Bom, mas eu vou tentar fazer isso no Instagram, se eles não derrubaram também, né? Esse video está com velocidade reduzida, segundo a Microsoft, gente, em incríveis 4.000%. Eles tentaram, dessa vez vocês conseguiram, hein? Tá difícil, porque se a gente vai e coloca de novo em 4.000%, não fica muito legal. Alguma coisa vocês fizeram, né? Bom, de acordo com a empresa, essa velocidade reduzida é para que você possa relaxar, né? Enquanto espera o novo Windows 11, sabe? Gente, eu fiquei escutando esse negócio e quase que eu durmo, hein? Relaxa mesmo. 4.000% para uma experiência meditativa. Bom, será que nesse video, lá no finalzinho, não tem um easter egg, hein? Acompanha, hein? E claro, o video termina com o anuncio da data do evento de lançamento dessa incrível apresentação. A nova geração do sistema operacional Windows. Que pode não se chamar Windows 11, pode se chamar Windows X, eu espero que seja 11. Bom, me conta o que você acha desse negócio. Deve trazer, sabe? Ah, e ele deve trazer, segundo esse easter eggzinho que tem aqui, um novo som, claro, de inicialização do sistema, né? Um pouquinho mais emocionante, segundo a Microsoft. Bom, além dos sons, né? Com a inicialização reduzida, você vai acompanhar, você vai ver isso aqui. Tá? Vou mostrar de novo. Eu vou fazer a postagem agora, tá? Jeff, você não mostra aqui, eu não posso. O YouTube não permite. Tem que ser lá. Olha, o vídeo também exibe imagens que fazem referência ao codename Sun Valley, que é o vale ensolarado, em tradução livre, ao qual o projeto Windows 11 é baseado. Então, provavelmente, esses serão os papéis de parede do Windows 11, tá? Bom, eu tentei acelerar em 4,5%, gente, mas o que apareceu foi sons que parecem som de alienígena. Olha esse negócio aí, ó. Dá até medo, não dá. Bom, é melhor não tentar adivinhar. Pra finalizar esse vídeo, eu trouxe mais uma evidência do novo Windows 11. A Microsoft ainda não revelou muitas informações, né? Sobre a nova geração do seu sistema operacional. Mas as referências ao codename Sun Valley apareceram, ó, em algumas imagens da documentação a qual a Microsoft enviou para o GIFT Hub. Bom, as referências já foram removidas, mas aqui tá aí, eu mostro pra você. Isso aí, ó. Tá vendo aqui esse nomezinho? Olha na segunda. Tá aqui, gente, o nome codename é real. Vem aí, você vê o Windows 11. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no YouTube. Não esquece de consultar os vídeos anteriores, que talvez você perdeu. Tá aqui na descrição desse vídeo, tá? E a gente se vê no videozinho lá no Instagram ou por aqui no próximo vídeo. Até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.